Bom dia gente, eu sou o Xambalá, estou apresentando o jogo X3 Terran Conflict. Vou mostrar para vocês a primeira missão que é a Terran Defender, Defensor da Terra. São 5 ou 6 missões diferentes, não muito difíceis, normal e difíceis, vou fazer a missão com dificuldade normal, a Terran Defender, nome do jogo X3 Terran Conflict. Então, nós podemos ver aqui, novo jogo, New Game, nós temos aqui Terran Defender, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 tipos de missões aqui, tem o Rumble Mercant, que é um mercante humilde, que não é tão difícil, e praticamente é fazer dinheiro, mas como eu gosto de combate vou fazer a Terran Defender, a segunda missão, nessa primeira parte do vídeo, vamos ver agora um pequeno, pequeno vídeo intro, vídeo de introdução, chamado intro. Mar Obrigado. 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 Bom dia. Eu sou o Xambala. Vou apresentar para vocês o jogo X3. Terra em Conflito. Conflito na Terra. É a primeira missão. Terra Defender. Nós estamos aqui na modalidade co-piloto. Pode mexer o mouse. Aqui para cima tem o My Missions. Minha propriedade que é a garagem. Aqui tem o piloto status. O rango do piloto. Outros pilotos aliados. Mensagens. Aqui tem o mapa do setor. Aqui tem o mapa do universo. Nós estamos no setor de urânio. Cada setor tem quatro portais. Norte, Sul, Leste e Oeste. Tem que viajar por esses portais para mapear todos os setores. Quanto mais você viajar, mais você mapeia os setores. Aqui embaixo tem a informação do piloto. Aqui embaixo tem a informação do piloto. Aqui embaixo é o ejetador da aeronave. Todo piloto é um mecânico. Você pode consertar, sair da aeronave e ejetar e consertar a aeronave com a ferramenta laser. A gente vai aqui embaixo. Graphics, Audio, Turbo. Graphics, Gameplay. Boto o setor factor para 10. Está no 6, 7, 8, 9 e 10. Que é o turbo da aeronave para 10 que é o máximo. Então agora a gente sai aqui do copiloto usando o botão Space. Aperta o botão Space, você vê que pode movimentar a aeronave. E você com a tecla J, aperta a tecla J uma vez e ele faz o turbo até 1000%. Tem que manter o mouse parado. Mantenha a nave parada e ativa a seta para 1000%. Agora está viajando 1000%. Com a rodinha do mouse aumenta a velocidade. Veio que saiu do turbo. Aumenta a velocidade com a tecla X e Z. A tecla X aumenta o turbo até 242 que é o máximo. A tecla Z freia. A tecla X, Turbo. Velocidade. A tecla X, Velocidade. E a tecla J, Turbo. A para a tecla J, ativo a seta do turbo. Apertando com o botão esquerdo do mouse e comenta, você pode mandar mensagem para qualquer um, é só apertar com o botão esquerdo do mouse em cima de qualquer um e você pode comunicar com a pessoa. Você pode ter lições de voo com esse piloto aqui, o instrutor de voo. Aí você fala no tanks. Pode falar com a estação de defesa, também comenta. Número 1 pedindo permissão para aterrissar. Número 1 pedindo permissão para aterrissar, não agora. Segue a flecha amarela. Você vê aqui que tem a flecha amarela. Então tem que seguir, tem que falar com aquele cimitar. Aquela nave, eu estou com a nave sabre e a missão agora é mandar uma mensagem para a terra para cimitar. Essas flechinhas amarelas e laranjas são a missão, tá? A missão no momento. Você pode, com qualquer objetivo, apertar com o botão esquerdo do mouse, autopilot, que é o copiloto, tá? E depois aperta uma vez só a tecla J. Ele vai seguir o objetivo, o alvo, a velocidade máxima continuamente. Aqui embaixo tem a distância do alvo, 22 km. Aqui tem a minha velocidade, 242 km. E aqui a velocidade do alvo, 84 e 242 km. Nós estamos a 12 km de distância, 10 km. Sai do copiloto, aperta com o botão esquerdo do mouse, comentários. O botão número 1, tá? Repórter, infopatrulha, o fudult. Vamos oferecendo para a patrulha. Temos algo para reportar. Umas asustas de O botão número 1, tá? O botão número 1, tá? Temos um asustanato, um asustanato, um asustanato, um asustanato, que vão ser fechado. Temos um asustanato, um apósito, um asustanato, um asustanato, um asustanato, um asustanato, um asustanato, um aplico, Obrigado. Aperto a tecla Space para entrar no piloto automático, vamos ver a missão atual, aqui em cima My Missions, tenho que seguir a cemitar terráquea, seguindo a cemitar, que é a nave, caça cemitar. Aperto a tecla Space para entrar no piloto automático, que é a navegação, que é a navegação, que é a navegação, que é a navegação. Aperto a tecla Space para entrar no piloto automático, que é a navegação, 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 que é a navegação. Tem sempre que seguir as flechas amarelas. Aperto a navegação, que é a navegação, que é a navegação. Ah, eu vejo eles lá. Cinco deles. Eles devem ter desintegrado durante o trânsito, talvez. Atenção, todos os pilotos. Aterraforma ataca reportada no órbito Neptunio. Não AGI deve ser permitido sobreviver essa incursão. Procedem para Neptunio imediatamente. O que? Aterraforma? Há mais 20 anos desde. Atenção, todos os pilotos. Atenção, todos os pilotos. Atenção, todos os pilotos. Atenção, todos os pilotos. Próxima missão. Patrulhar Netuno. Vou ensinar agora como atravessar de um portal para outro. Usando um piloto automático. Fica mais rápido, em alta velocidade, com seta turbo Você vendo agora que to com a musiquinha e as flechas amarelas Então nós temos que entrar nesse portal aqui Aperta com o botão esquerdo do mouse, autopilot e a tecla J uma vez só Você vê que o piloto automático nos leva até o portal Pode atravessar todo o setor assim, de um portal para o outro São quatro portais em cada setor, norte, sul, leste e oeste Aperta com o botão esquerdo do mouse 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 E briga do mouse Estão na hora do combate agora, tá? Estão na hora do combate. Os quadradinhos vermelhos são os inimigos. Isso é a nave inimiga pirata brutana. E aí, gente. Vai em umaяação, gente. O BD é de router correto. Vamos lá. 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 Então aperta com o botão esquerdo do mouse em cima do portal, o autopilot que é o copiloto ou piloto automático e a tecla J, ele vai com seta turbo diretamente, sem parar. Então aperta com o botão esquerdo. Aqui em cima tem My Missions, tem que voar para a Oortcloud, é aqui né. Aperta com o botão esquerdo, autopilot e a tecla J uma vez só. A tecla X e J, a tecla X e Z, velocidade e a tecla J é o turbo. Botão esquerdo e a tecla X e a tecla X e a tecla X. Botão esquerdo e a tecla X e a tecla X e a tecla X e a tecla X. Botão esquerdo e a tecla X e a tecla X. Botão esquerdo e a tecla X 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 e a tecla X. Amém. Fentonis is autopilot off. Nós temos que procurar o drone inimigo que está no setor impregnando a frota aqui. Amém. Para seguir o drone aperta com o botão esquerdo do mouse. Aperta com o botão esquerdo do mouse em cima. Copilot. Tecla J. Seta turbo. Ativar o seta turbo com a tecla J. X e Z é a velocidade também. Não dá. 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 Capoeira, Jump Beacon, Nova. 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 Jump Beacon, Nova. Jump Beacon, Nova. Jump Beacon, Nova. Amém. 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 Então, seguindo a flecha amarela, vamos atravessar esse portal, atravessar o portal de Plutão, patrulhar pelo Plutão. Amém. 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 A próxima missão é patrulhar esse setor, o setor de Plutão. Você pode ver tem várias paradas, tem 4 portais, norte, sul, leste e oeste Que conectam um setor ao outro, através dos portais Tem só que dar um rolé, fazer um rolé no setor e patrulhar Tem só que dar um rolé no setor Tem só que dar um rolé no setor Tem só que dar um rolé no setor Com a tecla G é o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G Próxima missão, voar para Netuno, botão esquerdo do mouse Autopilot, tecla J E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G Próxima missão, patrulhar Netuno, acabamos de sair do portal, alta velocidade, sempre E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G E o controle de armas, tem dois canhões eletromagnéticos plasma e mísseis por ter gasto com a tecla G Então, se o setor está limpo, tecla esquerda do mouse, Autopilot, tecla J. Então, se o setor está limpo, se o setor está limpo, Amém. Nas missões de patrulha é importante o mapa embaixo à direita, qualquer sinal vermelho é inimigo, tá? Tem que ficar sempre ligado no mapa embaixo à direita enquanto navega. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Olha ela aqui, aperta com o botão esquerdo, centro de pesquisa de Saturno, aperta com o botão esquerdo, autopilot doc. A estação está a 33 km, tá? 33 km de distância. Tem que pedir permissão para o capitão para aterrissar, tá? Primeiro. Então sai do piloto automático, aperta com o botão esquerdo na estação, vai em Comentos. Pedido de permissão para aterrissar, número 1. Pedir para aterrissar. É só seguir a luz verde, tá? Devagar para não explodir, não bater e explodir. Amém. 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 um turbo pela ultima vez para chegar perto, estamos a 12 Km, 11 Km, 10 Km, é só seguir a luz verde e essas luzinhas brancas aqui é a pista, é só seguir a pista aqui, essas luzinhas brancas e a luz verde é a garagem, o porto, onde é para aterrissar, diminui a velocidade, tem que fazer em baixa velocidade, com a rodinha do mouse diminui a velocidade para 200 Km, 194 Km, 160 Km, 130 Km, 88 Km, 60 Km, 50 Km, 47 Km, 42 Km, 41 Km, 36 Km, 35 Km, 40 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 Km A gente pode agora comercializar dentro da estação, tá? É só apertar o trade aqui em cima, o segundo aqui. E obrigado por ter assistido, esse é o fim da primeira missão. Continuamos com a segunda missão na próxima parte. Muito obrigado, até mais, tenha um bom dia. Obrigado.